Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal do professor Matemática Bizus de MT, o Marcos Torres, como vocês já conhecem aí, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui informações importantes aí a pedido de vocês. Que informações é essa? Nós iremos ver já já. Hoje iremos falar um pouquinho sobre os cursos do ETEPE Integrado 2020-2021. Será que vai interessar pra vocês? Fica até o final do vídeo aí, que é muito interessante aí pra vocês também. Pra vocês saberem aí quais cursos que vocês poderão entrar. Beleza? Vamos pro vídeo. Vou dar um clique aqui pra começar. Pronto, vamos lá. Aqui, pessoal, nessa primeira parte aqui, tá? É a Araripina, aqui são as escolas, tá? E aqui são os cursos que terão pra vocês verem aí, tá? Então, ó. Em Araripina, existe a administração e manutenção de suporte em informática. Tudo que for na área de telecomunicação, no caso, na parte de informática, são áreas boas, tá? Mas também são áreas muito concorridas, tá? Arco Verde, Logística e Rede de Computadores, também é muito concorrido. Bezerros, administração, manutenção e suporte em informática. Então, todos que forem na área de informática são muito bons aí pra vocês. Belém de São Francisco, administração, agroecologia, certo? São os dois cursos que existem em Belém de São Francisco. Belo Jardim, tem administração e desenvolvimento de sistema. Curso muito bom, tá? Esse curso aqui, muito bom mesmo. Bom Conselho, administração e rede de computadores. Muita gente tá fazendo esse curso de redes também. Bonito, Bonito tem administração, rede de computadores, também. Falei pro Conselho, falei, não foi? Pronto. Bonito, administração e rede de computadores. Buique, depois lá de Caruaru, por ali. Administração e desenvolvimento de sistema. Aí tem aqui o ponto 9. Cabo de Santo Agostinho, certo? Administração, logística e rede de computadores. Tem três cursos lá, no Cabo. Cabo de Santo Agostinho também, no caso, é um outro polo. Desenvolvimento de sistema, hospedagem e logística. Vamos pra Camaragibe agora. Eventos e logística. Aí um polo, certo? Um polo lá, eventos e logística. Carpina. Comércio, administração e rede de computadores. Carnaíba. Desenvolvimento de sistema, administração e rede de computadores. Duas áreas aqui, muito boas aqui, tá? Essa parte aqui de informática. Vamos pra Caruaru. Aqui eu tenho desenvolvimento de sistema e marketing, tá? São áreas boas também. Mas são concorridas, tá? Aqui o ponto 15 tem a escada. Aqui, bora em escada aí, ó. Logística, administração e rede de computadores também. Goiana. Aí tem aqui, administração, rede de computadores e eletrotécnica. Também é um curso muito procurado também, tá? Tanto no IFPE como no ETE também, tá? Quando vocês estão tentando entrar. Em gravatar, temos rede de computadores e administração. Vamos pra Garanhuns. Garanhuns tem desenvolvimento de sistema, logística. São os dois, beleza. Vamos pegar a sua próxima paulista aí. Desenvolvimento de sistema e guia de turismo. Quem tem uma boa dicção aí, gosta de falar muito, gosta de se expressar bastante. É uma área muito boa aí, a área de turismo, tá? Depois que passar essa pandemia aí, provavelmente vai crescer bastante. Desculpa aí. Vamos lá. Já botão dos Guararapes, no centro. Certo? Lá perto do metrô. Tem logísticas e rede de computadores. Já botão dos Guararapes, em Bura, Jordão. Aí tem lá. Eu não sei se é alto ou é baixo, tá? Quem mora por aí deve saber. Administração e desenvolvimento de sistema. Vamos para Lagedo agora. Rede de computadores, desenvolvimento de sistema e nutrição e eletrotécnica. São áreas muito boas aí, muito procuradas, tá? Limoeiro, terra de caba macho aí, Limoeiro. Informática para internet, nutrição e dietética, tá? Vamos para o 24 aqui. Palmares. Palmares temos agropecuária, desenvolvimento de sistema e administração. Pessoal, essas vagas que estão aqui, ela pode ser modificada, tá? Porque isso aqui eu estou pegando como uma vaga do ano passado, tá? Só para vocês terem uma ideia nos cursos aí, tá? Então ignora essas duas partes aqui. Lembrando que é integral, tá? Integrado. Paulista. Vamos lá. Logística, administração. Paudalho. Tem administração e desenvolvimento de sistema. Beleza? Está gostando aí, pessoal? Deixa o like aí. Taca o like aí para ajudar o canal do professor aí, beleza? Paudalho. Vai falar em administração e desenvolvimento de sistema. Vamos para Recife agora? Recife temos aqui a manutenção e suporte à informática. Tá? Mecatrônica e mecânica. Quem gosta de robótica, gosta de mexer com trelar, gosto muito bom da mecatrônica, tá? Recife. Albirante Soares Dutra. Colégio Meio Ambiente e Nutrição e Dietética. São dois polos bons. Recife é muito grande, tá? Vamos para outro polo de Recife. Até a Ciro Dias. Pessoal, esse colégio aqui é muito concorrido lá, tá? Muita gente quer entrar lá porque é um colégio muito bom. Então, programação de jogos digitais. Ó, quem gosta de jogos aí, ó. Fifire, outros jogos aí. Então a gente pode fazer lá através desse curso aí, tá? Jogos Digitais. Vamos lá em multimídia. Outro polo de Recife. Lucilo Ávila aqui, ó. Rede Computadoras e Administração. Outro polo de Recife. Miguel Batista. Desenvolvimento de Sistema, Design de Interiores e Comunicação Visual. Outro polo de Recife. Recife é grande, vamos lá. É TEPO Digital, também é muito concorrido, tá? Que trabalha só com a área de Informática. Desenvolvimento de Sistema. Aqui você vai fazer Sistema de Computadores aí. São Bento do UNA. Aí tem Rede de Computadores e Agroecologia. Santa Cruz do Capibaribe. Eita, que é bom para comprar roupa. Aí tem aqui, ó. Administração e Rede de Computadores. São José do Belmonte. Administração e Rede de Computadores também e Agroecologia. São José do Egito. Meio Ambiente e Administração. São José do Egito aqui é muito bom também. É uma cidade muito bonita. Interior, eu gosto de interior. São Lourenço da Mata. Vamos lá. Administração e Rede de Computadores. Serra Talhada. Logística e Edificações. Edificações trabalham com construção de prédios, tá? Construção de casa, carro. E assim vai. Sertânia. Eita, cidade boa para forró. Gosto demais. Agropecuária e Rede de Computadores. Surubim. Morei muito tempo. Pulei cinco anos em Surubim. Serra boa, bonita. Administração e Desenvolvimento do Sistema. Timbaúba. Não conheço. Muitos amigos meus já passaram por lá. Administração e Desenvolvimento do Sistema lá. Vitória, São Tantão. Conheço bastante também. Lá só tem logística, certo? Qualquer curso que vocês tiverem aí. No caso, se você bora em determinada cidade e não tem o curso que vocês querem, você tem que correr para uma outra cidade lá para poder fazer, tá? Esse curso que vocês têm. O pessoal não deixa de fazer, independente da distância, tá? Pense no futuro de vocês, que vocês vão ter lá na frente, lá quando vocês terminaram os cursos de vocês e conseguirem um emprego digno no endo de vocês. Deve estar trabalhando com um emprego de salário mínimo, você pode estar recebendo também um salário melhor, tá? Não estou dizendo que será, no mínimo, seja desonra para ninguém, tá? Mas, se você puder ganhar melhor, curra para ganhar melhor, tá bom? Estou por aqui. Eu sou o professor Marcos Tô. Hoje estou começando a postar mais vídeos depois do meu canal ser hackeado. E estou voltando aí com todo o gás aí para estar ajudando vocês aí a engressar dentro da escola técnica também, tá bom? Se você gostou, deixa o like no final do vídeo aí. Pode deixar um like aí agora, se você puder. Compartilha com os amigos de vocês. Pessoal, e se você não for inscrito, você vê que eu estou postando vídeos direto aí. Se você não for inscrito, você não vai ter que ser notificado para estar recebendo notificação desses meus vídeos aí. Então, como é que você vai poder ser notificado? Certo? Então, aqui em cima, tem, não sei qual lado aqui que eu estou. Aqui em cima, eu vou estar colocando para vocês aqui mais vídeos para o ETE, para vocês estar estudando aí por ele, tá? Que muitas pessoas fizeram e passaram com esses vídeos que eu faço todos os anos. Beleza? Até o próximo vídeo aí e, se Deus quiser. E aí E aí